Campanha Crédito Seguro Superendividamento é quando as dívidas comprometem o sustento da família. É quando você tem que escolher entre pagar a parcela do carro ou o aluguel. Se as dívidas estão em dia, mas o seu salário está comprometido, alerta! Você pode estar a caminho do superendividamento. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rádio Câmara